Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. É com um grande prazer e com uma grande alegria que estamos aqui mais uma vez, né? Neste programa que vai ser um pouquinho diferente. Um programa aí que vai ser de perguntas e respostas. Vai ser a nossa tag, Responde Tem Categoria. Então vamos lá, né? Quero fazer mais uma pergunta coletiva pra gente aí. É o seguinte, sem categoria. Como vocês fazem para escolher os temas e as pessoas que vão ancorar? Quem pergunta pra gente é a Cíntia Maria. Próxima pergunta. Pode começar, Tadeu. Responde pra gente essa. Bom, vamos lá, né? Parte da oração, né? Da oração, a gente reza. Primeiro a gente tem a nossa oração pessoal, né? A gente tem a nossa escuta pessoal de Deus e a gente vai colhendo de Deus aquilo que ele quer trazer pro projeto, pro podcast, né? A gente partilha, a gente dialoga. Claro que não tem um de nós que toma as decisões. A gente vai, dialoga daquilo que a gente vem rezando e vai trabalhando em cima disso. Quem vai ancorar, né? Depende do tema, depende do tópico. Aquele que mais se identifica. Aquele que talvez tenha mais domínio sobre o assunto. Ou, às vezes, é pela fila mesmo. Pô, faz tempo que você não vai, vai você. Essa parte é um pouco menos criteriosa, né? Mas a questão dos temas e das perguntas, a gente parte sempre da nossa oração pessoal, daquilo que Deus quer trazer pro podcast, né? E daquilo que a gente reza junto também. Mas dessa forma. Se alguém quiser complementar alguma coisa, mete bronca aí. Eu acho que também tem a nossa experiência pessoal. A bagagem que a gente tem, o nosso acervo, né? O nosso conhecimento ajuda também nesse discernimento. Tanto na nossa oração, quanto pessoal, quanto a oração que a gente faz comunitária. A gente escuta o que Deus quer a parte também do que a gente sabe. Se alguém pedir pra falar de física quântica aqui, a gente não vai falar, né? Só no salvo, talvez. Há controvérsias. Vai ser um vídeo solo. Mas fora isso, Cintia, a gente também tem a nossa liberdade, né? Porque tem algum tema que a gente fica mais à vontade pra poder fazer. E a gente se identifica um pouco, né? Vai muito do nosso querer pessoal também. De olhar e falar, não, pô, eu quero fazer esse tema, acho que eu posso me dar bem, né? E dentro de todos isso que o Tadeu e a Angélica disseram, beleza? Espero que tenha respondido aí. Pra não parar, vamos aí, né? Para mais uma pergunta coletiva. E essa é muito boa. Eu vou fazer ela porque ela meio que complementa, né? A pergunta anterior. É o seguinte. Para o Sem Categoria, quais são as passagens bíblicas que mais marcaram, mais inspiraram os seus programas? Quem pergunta pra gente é a Ana Souza. Quer responder essa, Angélica? Olha, eu só precisava pegar lá o... Pro Sem Categoria como grupo, eu precisaria pegar as nossas anotações. É, tem que ter o casamento de oração pra ver lá atrás. Mas pra discernir pessoalmente se era ou não pra fazer alguma coisa, eu tenho aquela passagem do Evangelho de São Mateus e de por todo mundo e evangelizar todo homem. Acho que é isso. Toda criatura. Então pra mim, pessoalmente é esse. Eu não me lembro se em alguma oração a gente rezou e saiu essa passagem. Mas já saíram coisas parecidas, né? Moções parecidas com esse versículo. Só não tenho certeza dele exatamente. Agora, as passagens de quando a gente rezava, não me lembro. Vocês se lembram? Não, eu não vou lembrar agora. É, assim, aqui eu lembro de algum programa, eu não vou lembrar que programa, que foi que deu o Deuteronônimo, né? Que na passagem que Deus falava, que Javé falava pro povo, né? O quanto ele precisa ser reconstruído. Mas eu não sei se é reconstruído no Laços, eu não tô seguro se foi esse programa. Mas eu lembro muito dessa passagem, a gente discutindo um pouco ela em um dos programas, né? Só é uma passagem que veio, assim, agora de cabeça. E se também tem uma passagem de Lu, que Deus vai falando também, né? Como a Angélica vai falando desse povo que vai sendo reconstruído, né? Que Deus vem pra salvação do povo, né? É até uma parábola de Jesus, né? Mas eu também não me lembro o programa exato. Eu me lembro da gente ter discutido essas duas passagens. Vocês lembram de mais alguma? É, eu ia ter que realmente parar e dar uma olhada nas anotações. Mas tem uma passagem de Isaías que fala muito a mim, né? A questão de evangelizar. Que é quando Isaías tem aquela visão, onde o anjo pega uma brasa com Atenas e coloca na boca dele. É onde ele se encontrava indigno de estar na presença de Deus e a partir dali ele é lançado como profeta. Então, essa passagem, ela me marca em todas as ações de evangelização da minha vida. Sempre eu recorro a ela pra colher dali, né? O impulso de Deus pras minhas ações. Inclusive, sem categoria. Espero que a gente tenha respondido aí, Ana. E mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta. Diz aí, Ricardo, faz mais uma pergunta pra gente aí. Agora eu vou pra uma geral. Pros quatro. O que é mais difícil pra você? Cuidar da saúde espiritual ou da saúde física? A pessoa não se identifica. Olha, essa acaba sendo meio que pessoal, né? Eu não posso responder por todos. Mas eu acho que pra mim, hoje, é mais difícil a física espiritual. Vai bem, comparado ao físico aí. Pessoalmente... Talvez a gente tenta, né? Ah, acho que pra mim, hoje... Não sei, acho que hoje a espiritual tá mais estabilizada. Mas ainda... Ai, eu sei. Pra mim ainda é difícil a saúde espiritual. Porque eu sou muito inconstante. Que é mal de artista. Não sei. Eu parto do seguinte pensamento, né? O ideal é que as duas estejam equilibradas, né? A saúde espiritual e a saúde física. E a gente tem a tendência de priorizar uma e, às vezes, esquecer da outra. Ou, às vezes, dizer que uma é desculpa pra gente não cuidar da outra, né? Tô generalizando, mas é uma coisa que faço pela minha vida. Mas... Eu tenho buscado... Eu vou falar de maneira bem pessoal, né? Tenho buscado melhorar a minha saúde física. Porque a espiritual, a gente é acompanhado. A gente tem a vida comunitária que nos ajuda muito. E a física sobra só pra... É a nossa própria responsabilidade. É o meu compromisso pessoal. E aí, às vezes, nesse eu fico devendo. Então, eu tenho que me cobrar um pouquinho mais. Mas tô tentando aí. A saúde espiritual tá que tá indo. Tá indo. Então, Angélica, é uma pergunta aí também. Muito relacionada à sua arte. A pergunta vem do Tyson. Do Tyson Feitosa. E ele pergunta... Angélica, por que ser escritora num país que não motiva essa arte? Tyson? Então, por quê, né? Eu motivo. Mas, assim... Eu acho que é um dom, sabe? Não é uma... Não foi uma escolha consciente, assim. Mas não foi uma coisa que eu olhei e falei assim... É de todas as profissões que existem no mundo. A escritora é a que vai me dar o melhor rendimento. Não foi assim. Eu fui vendo na minha... Então, é um dom, é um talento que Deus me deu. E eu descobri que existem várias formas de trabalhar com ele. Não é só escrever livros. Eu posso trabalhar como escritora de... Trabalhar com redação de conteúdo pra internet. Posso trabalhar... Eu também faço tradução. Então, eu posso trabalhar com tradução de legenda. Produção de legenda pra filmes. Posso trabalhar com muitas coisas, assim. Se você trouxer uma ideia pra mim, mas não sabe como escrever. Eu posso trabalhar isso pra você. Então, ser escritora não é só ser escritora de livros. É claro que é o nosso... Nossa meta é essa. Nós sempre queremos escrever um livro. Mas, existem outros meios de exercer a profissão escritora. Então, é claro que o que eu mais amo é isso. O que eu mais amo é escrever. Eu também trabalho com tradução, com revisão, com produção de conteúdo. Então, são muitas coisas dentro desse nicho específico. Mas que a gente pode voar pra vários lados. Eu gosto muito de escrever. Pra qualquer coisa, assim. Então, se eu não fosse a profissão que eu escolhi, seria um hobby. Tá em mim. Não tem como tirar. Se alguém quiser ver alguma coisa publicada da Angélica, no conchalon.org, tá lá as crônicas do céu. Fique à vontade. Tenho certeza que você vai gostar. Galera, encerrando mais um bloco das nossas perguntas. Queria agradecer. Queremos todos nós agradecer a pergunta que você enviou. Caso a sua pergunta não foi respondida, não se preocupe. A gente vai ter outras edições desse programa. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Continue compartilhando os nossos vídeos. Deixando o seu like nos nossos vídeos. E esperamos nos encontrar logo no próximo vídeo, viu? Grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Shalom. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.